Hoje vamos falar sobre o solo sagrado. Estão preparados? Então já deixe seu super like, inscreva-se no canal e bora para o vídeo! O solo sagrado está localizado na represa de Guarapiranga e é um protótipo do paraíso terrestre. Foi construído pela Igreja Messiânica Mundial do Brasil, às margens da represa de Guarapiranga, em São Paulo, e inaugurado em 1995, numa área de aproximadamente 328 mil metros quadrados, prezando pela preservação ambiental e aliando a beleza natural, a beleza das construções e jardins criados pela inspiração humana. Seu templo comporta até 17.500 pessoas, construído em forma de anel, sustentado por 16 pilares de 18 metros de altura, que representam os pontos cardeais, e uma torre de 71 metros, que chama a atenção dos visitantes. É nele que são realizados os cultos da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. A paz reina de tal forma que é possível ouvir o som da natureza, sentir a pulsação da vida enquanto se passeia entre cachoeiras, ruas, quedas d'água, pontes e caminhos. O solo sagrado também conta com um centro cultural, com espaço para exposições, um mini auditório e duas salas para cursos e palestras. Possui ainda um alojamento para hospedar adeptos da Igreja Messiânica e visitantes para aprimoramentos diversos. Mensalmente, milhares de voluntários messiânicos de todos os lugares do Brasil se revezam em multirões para manter a limpeza e a beleza do local, se impregnando de seu amor, gratidão e sinceridade. Todas as despesas de manutenção vêm das doações dos messiânicos. O solo sagrado está à disposição para as atividades dos messiânicos. Para você que é membro ou frequentador, o solo sagrado estará aberto durante o mês de quarta a domingo, das 7h30 às 15h, exceto nos segundos finais de semana e dias de feriados, quando o solo sagrado estará fechado. Os membros e frequentadores da Igreja Messiânica Mundial do Brasil que desejam visitar o solo sagrado sozinhos ou com seus familiares e amigos deverão obter o formulário de visitas individual junto ao ministro responsável de seu Jorrei Center e enviar com até três dias de antecedência por e-mail e no dia da visita. para apresentar o original na portaria do solo sagrado. Para maiores informações, entre em contato pelo telefone, e-mail ou pelo site do solo sagrado. E seu endereço está na descrição do vídeo. Marque um passeio comigo. Edson Messias, seu guia de turismo para conhecer a cidade de São Paulo, o interior do estado ou o litoral. Os contatos estão na descrição do vídeo. E por hoje é só pessoal. Obrigado por assistir ao vídeo até o final. Deixe nos comentários de qual cidade você é, onde você mora e um atrativo turístico que você gostaria de conhecer. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Apoie nosso projeto no site Apoia-se. As descrições estão aqui embaixo no rodapé do vídeo. Ou se você preferir, pode nos fazer uma contribuição via Pix. Detalhes de todo esse projeto você encontra nas descrições do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Divulgue esse nosso trabalho entre seus conhecidos. E até breve, se Deus quiser. Além de mais光 gerar, Nenhuma elovia-se. Tudo bem. Fê no nosso canal e incom estimate para receber chastra vocais. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. On�as e o tempo. Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri